Eu quero agradecer a Deus, agradecer a população capixaba que acreditou, que passou da hora da gente virar essa página da velha política, que isso é uma demonstração de que o capixaba tem vez, tem voz. Pode ter certeza. Eu não vou decepcionar no Senado, eu não vou fazer só para o Espírito Santo, mas eu vou lutar por um Brasil melhor, para a redução da desigualdade social, para uma saúde pública de qualidade, porque só está no papel. Mas estando no Senado, isso vai ser diferente. Pode ter certeza que o dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todo mundo. E isso vai ser muito bem honrado, enquanto Deus me dê vida e saúde e eu estiver no Senado Federal. O Brasil vai ver que o Espírito Santo tem uma voz e essa voz está do lado do povo. Obrigada.